salve salve rapaziada estamos em mais uma visita hoje estádio municipal de mira olha para prestigiar esse jogão viu touring versus cova gala jogo de líderes jogo do primeiro versus terceiro lugar olha vai ser um jogão estamos hoje visitando estádio municipal de mira vocês vão conhecer esse complexo fantástico toda atmosfera todo o ambiente toda a estrutura dessa de campo maravilhoso aqui de mira onde vem jogando a equipa do touring praia de mira vem comigo o 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want to miss a beat And everyone will go We're going to now Through the wasteland through the highways Through my shadow through the sun rays And on and on We'll go Through the wasteland through the highways And on and on We'll go We'll go And on and on We'll go And on and on and on Estádio Municipal de Meira Coisa linda, viu? Já já jogo Lembramos que Toda essa estrutura que estamos apresentando É só a primeira fase, tá? Primeira fase Ainda há muito a ser feito Inauguração dos balneários Estamos na expectativa de vir cá Já com o trono Inauguração dos balneários Ainda há muito a ser feito Salve, salve, rapaziada! Esse é o campo, né? O Estádio Municipal de Meira Espero que vocês tenham gostado Olha, tarde bacana Dia maravilhoso Olha, tudo de bom na vida de todos Agradeço o abrir das portas da equipa do Turing Para a Edmira Muita saúde, muito sucesso a todos Forte abraço Vamos para jogo Conteúdos diariamente Oito e quarenta e cinco No canal Durante toda essa semana Melhores momentos Jogo completo Entrevistas Todos os momentos Dessa saga Desse domingo Aqui no canal O embaixador do futebol distrital Acompanhando o futebol Amador Série B Campeonato Distrital Primeira divisão Do futebol De Coimbra Tamo junto Misturado Já se subscreve ao canal Deixa o teu like Deixa o teu comentário E até a próxima Papai do céu te abençoa Beijo Salve, salve, rapaziada Olha Muitíssimo feliz Até que essas cores Amarelo e azul Não caem bem, viu? Não caem muito bem, né? Então, cachecol Presente Camisola da equipa Da casa Equipa da Praia de Mira Olha, muito feliz Obrigado, senhor Muito obrigado Como é de costume Agradecer a Papai do céu Pela saúde que me dá Agarra A vontade De fazer esse trabalho Senhor, obrigado Meu Deus Muitíssimo obrigado Só tenho a agradecer, senhor Por tudo que o senhor tem Proporcionado na minha vida Que dá pra continuar Eu creio Amém 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 E aí